Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Breno Olski E hoje trazendo uma gameplay pra vocês aqui na Campwood Wind, tá? O acampamento menor, porque eu percebi que eu quase nunca trago... Ó o bug, ó o bug lá galera, ó o bug da tela Dá hora, dá hora, dá hora Dá hora e faz bobia, vamos que vamos Percebi que eu nunca trago pra vocês, quase nunca trago o mapa do acampamento Então eu decidi trazer o menor, que é bem mais da hora que o outro E é isso rapaziada, uma evidência, bora que bora investigar esse fantasma aí Já peço humildemente, deixa o like, comentário, se inscreve se ainda não é inscrito ou inscrito Me ajude a bater a meta de 20 mil inscritos E bora lá, guys, kit Breno Olski, em mãos daquele jeitão Foto, vela, caso 176, Christopher Myers Escapar, Parabólicos Anônimos e Purifique, tá? Beleza, beleza, tomara que não seja um Cracuides, não é mesmo? Está o tempo vento galera, como vocês podem ver está ventando, ó lá Está ventando, ventando, é um clima maneiro, ok? Nos deu um sinal, apague a vela, nos deu um sinal Vamos acender aqui já, vamos ligar aqui o disjuntor, o gerador Para já começar a enxergar, dá um rolê por aqui, deixa eu ver se tem alguma... Mas já? Ah, rapaziada Aí acabou Aí tem que confirmar só se é mímico, né? Temos que confirmar se é mímico Phantom a gente sabe o que é Agora a gente tem que saber se é mímico Partida mais rápida do mundo, eu poderia ir embora, mas não vou, tá? Já descobri o fantasma galera, na teoria Mas tem que confirmar se é mímico Por que que eu estou indo lá? O problema do Phantom, guys, é que ele anda pela parada toda Então a gente nunca sabe se ele deu a aparição aqui Porque ele está aqui Ou Ele me seguiu Ele está em outro lugar e ele me seguiu, sacou? Bom, soprou aqui, já está definido que ele está aqui Daí beijo, apague a vela Bom, entregou a paçoca fácil, hein, galera Entregou a paçoca aqui, está fácil, hein Caracoles, dole Depois vamos encontrar o osso, o item Rapaziada, para quem está se perguntando por que que é Phantom Eu tirei foto dele, ele desapareceu instantaneamente Continuou cantando, tá? O Phantom não gosta de flash da câmera, galera Espera aí, ele está aqui ou ele está ali dentro? Espera aí, vamos ver Apague a vela Ah, ele deve estar na fogueira, galera Ele não está aqui, ó É um cômodo diferente, né? É ou não é? Alô Apague a... Tá, definitivamente ele está aqui, ó Apague a vela, dole Definitivamente, definitivamente Trazer as coisas Bom, já sabemos o que é, galera Resta farmar e fazer caçar Confirmar se tem orbe Se tiver orbe, é mímico Se não tiver, é GGWP, acabou Olha, eu não preciso nem pegar evidência Bom, eu posso pegar? Posso A não ser que seja digital Eu não sei aonde ele tocaria Ai, para travar Para pegar a fazfobia Eu não sei aonde ele tocaria Para a gente pegar digital Mas como vocês podem ver Aparentemente não tem orbe fantasma O que confirma ser Realmente Um phantom Galera Confirma ser um phantom Vou pegar a temperatura Só para saber exatamente Onde ele está Mas não importa O phantom Ele vai seguir a gente Para tudo que é lugar, tá? Mas de qualquer jeito Eu vou confirmar Vou pegar o DOT E o Spirit Box Que são as evidências Que dá para pegar De phantom A não ser que seja digital Se for digital Eu nem vou me preocupar Em ficar pegando, tá, galera? Nem vou me preocupar Na moral, som Na moral, sim Vamos colocar aqui De repente ele passa Não é mesmo? Ó Temperatura aqui nessa região Da câmera Gelada Temperatura na região Da fogueira Gelada Então, literalmente Fogueira E ali onde está a câmera É uma coisa só Você está aqui? Você é velho? Onde você está? Você está aqui? Você é velho? Onde você está? Provavelmente não é Spirit Box Pode ser DOT Se for digital Eu não vou nem Me preocupar, galera Só se ele der Totó Em alguma das caixas ali, ó Cadê? Alô? Alô? Ah, não pode ficar Olhando muito para phantom, tá? Não pode ficar muito Olhando para phantom, galera É a habilidade especial dele Quando você olha muito Para ele Você perde bastante sanidade Deixa eu até ver Minha sanidade já Deve estar Olha lá, está vendo? 72% Confirmado phantom, tá? Parabólicos anônimos Purifique Escapar, tá? Vou levar sal Porque eu preciso farmar fotos Sal Parabólicos anônimos Purifica Que a gente purifica A gente purifica na caçada Escapa Dá, olha Ele não está pisante no sal, né? Colocar um aqui Onde ele está fazendo barulho Só não vai brincar de Wraith, tá? Tu só não vai brincar de Wraith Por favor Definitivamente um phantom, guys Olha, ele não pisou em nenhum sal ainda Porém, lembrando que ele segue, né? Então vamos Vim para cá Apagou a vela Beleza A gente vem para Aê Bole Pegamos o parabólicos anônimos É Como eu disse Ele segue, né? Então se a gente vier para aqui, ó Pode ser que ele Ele venha até aqui E pise, sacou? Ele passe por lá Tem que Ó, passou o dot confirmado Passou o dot e pisou, guys E pisou lá também Dá ali Um Dois Três Dá ali, dá ali, dá ali Estouramos foto Um Dois Três Beleza Estouramos foto Escapar e purifica Escapar e purifica Era uma cajadada só, tá? Escapar e purifica Era uma cajadada só Já vou pegar então E só isso aqui, galera Tá entrega essa partida, tá? Para quem não entendeu Descobriu o phantom Porque eu tirei foto dele Ele desapareceu Easy do pise Ainda vou mostrar para vocês Na caçada, tá? Porque Ele vai ficar Três segundos Mais tempo invisível Do que o normal É É o fantasma Que ele fica Mais tempo invisível, né? Eu tenho que encontrar Na verdade Eu tenho que deixar Esse incenso aqui E pegar minha câmera de foto Não, para que câmera de foto? É só pegar o osso Na verdade Já estourei a câmera É verdade Já estourei o álbum Só pegar o item Descobrir onde ele está E pegar o osso, né? Meijo Para ganhar aquela Grana maneira, galera Nossa, esse mapa É muito escuro Vai lá para mim Opa, music box Ok Lembrando, galera Tem um problema De tocar music box Para um phantom Por quê? Pode ser que no momento Que eu toque a musiquinha Ele esteja do meu lado E se eu não for rápido No gatilho do incenso Já Elvis Presley Para o Brenovis Que é F no chat Entendeu? Está gostando da aparição Não olha para ele, rapaziada Só ignorar a bocó Só ignorar o bocó E dar um rolê por aí E procurar o osso, tá? Só ignora Se você ficar olhando Se você ficar olhando muito Para ele Tu vai perder sanidade Tu não seja Joãozinho Fica olhando para ele, tá? Vou ficar Se você Principalmente se você tiver Uma câmera de foto, né? Se você não souber O que você está fazendo Ah, vou ficar olhando Para o fantasma Para impressionar a gatinha Porque eu não tenho medo Daí a gatinha vai ficar Nossa, como ele é corajoso Aí você vai lá Perto de toda sanidade do mundo Entra sozinho na casa E morre porque Era um fantasma E você não sabia Se a sanidade foi drenada Aí foi pagar de gatinho, pô Passou vergonha, tá ligado? E cadê esse osso, meu Deus? Cadê esse osso? Eu não estou falando Por experiência própria, tá? Não estou falando Por experiência própria O meu... Aconteceu uma coisa Parecida comigo Mas não foi Por causa de um phantom Eu literalmente Estava jogando Estava jogando Com a galera No multiplayer, né? Fazendo amizade e tal Só que eu já estava jogando Consideravelmente bem Na época, né? E a galera falou Nossa, olha esse cara Tirando foto Pô, do fantasma Sem ter medo Não sei o que Sem se assustar Aí eu fazendo tudo Tirando foto de sal Tirando foto de porta Falando Não é isso, não é isso Não é aquilo, não é aquilo Não é isso, não é aquilo Descartando tudo A galera toda vibrando Nossa, o Breno Novis que não sei o que Duas meninas no chat Pagando de gatinha Fui lá e morri Fui lá e morri Galera, se você assistiu até aqui E ouviu essa história Comenta aí o que você achou Comenta aí Bela história Comenta aí Putz, que vergonha, mané Por que eu peguei outro incenso? Era pra eu pegar a vela, na verdade Vamos deixar esses dois incensos aqui já também Era pra eu pegar a vela Eu não encontrei o osso, né Eu quero encontrar o osso Passou o dot É confirmado, tá Dot confirmado Que é o bonecão Confirmado Que é o Phantom Confirmamos naquele momento Confirmamos com o dot E vamos confirmar na caçada Pra vocês verem Eu só quero encontrar o osso A music box Nós já encontramos Mas cadê esse osso, rapaziada? Não, é hora de fazer Feijão Tu para de graça Fantasma Folgado Safado Sem vergonha Pô, no banheiro eu vi tudo Ah, eu não vi aqui, ó Eu não vi aqui, né Ouvi Caraca, rapaziada Cadê esse osso? Pô, eu vou deixar pra lá, hein Qualquer coisa eu deixo o osso pra lá, gai Se eu não achar Se eu não achar Mais um rolê por aqui Já é, Elvis, hein Aqui é um high spot, tá, galera Dentro da cabaninha aqui Mas é arriscado você se enrolar E morrer Então corre pra lá Se tiver as caixas, ok Pá, cadê esse osso, mané É mais difícil encontrar o osso Do que encontrar o fantasma, galera É mole É mole Só mais molhada, tá Se eu não encontrar GGWP Vamos dar de caçada E acabou Não quero saber, ó Ah, outra coisa Se de repente você viu o osso E eu não vi Você fala Pô, Brenóvis, tu tá cegueta, mané Tava ali no lugar X Aí eu vou falar Não tava Aí você vai falar Tava, pô Aí eu vou falar Me prove Aí você marca Aí você marca o tempo Que eu passei pelo osso Que não tô achando No, no, no Ah, pode ser que esteja por aqui Será que ele pode estar Na cadeirola Descansando aqui, rapaziada Acho que não, né Aí seria Mas E se tiver em volta Da fogueira E eu Ramelei Não olhei Também não tá, pô Rapaziada Vou dar de caçada, tá Não quero esperar Esse fantasma, não Não quero esperar Encontrar o osso, não Senão eu vou ficar aqui Até amanhã Nas casas Bahia Não é mesmo Mano Eu olhei tudo, tá Eu olhei tudo Nossa, o que que é isso aqui Lata de feijão jogada Olha o bagulho que ele tá fazendo Não é só a casa, né Olha, deu totoque agora Ele deu totoque Bom, ele tá aqui, galera Ele tá aqui, né Hum Deixa eu dar mais uma olhada No banheiro, vai Outro totoque Apagou minha vela Sai pra lá Olha, eu nunca vi isso Também não dá pra entender Tá escrito em hebraico, rapaziada Ó Não tá aqui 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 Quer saber? Cague aí Não quero mais esse osso, rapaziada Deixa pra lá Quer ver que vai tá no meu hotspot? Vai tá bem aqui assim, ó Hidespot Não, 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 não Não Deixa pra lá, vai, galera Senão eu vou demorar muito Então vamos fazer ele caçar E já vou mostrar pra vocês A piscada dele, tá Olha Só que tem uma estratégia aqui Antes de fazer ele caçar, galera Por quê? Lembra que se eu tocar musiquinha Pode ser que ele nasça no meu pé, né É, ó Então Vamos fazer o seguinte, ó Vou fazer o caminho da salvação aqui Colocar um aqui, assim Bem no hotspot Lembrando que Phantom caça com 50% Então eu não estou com 50% Nem aqui, nem na China Só que a gente vai fazer uma coisa Antes de tocar musiquinha Ó 92%, ó Antes de tocar musiquinha Eu vou fazer ele aparecer por aqui Eu dar um sinal por aqui Corro pra lá E use a Music Blacks, ok? Por quê? Se eu vier pra cá E tocar a musiquinha Pode ser que ele já esteja aqui Me dando um salve, entendeu Pode ser que ele já esteja aqui Pra me dar um salve Então Vamos lá, ó Vamos primeiro atrair ele pra lá Lembrando O Phantom te segue Andando pelo mapa inteiro, tá Então se ele tá por aqui Vamos fazer ele aparecer aqui Aparecer ou dar um sinal Ele dando um sinal Quer dizer que ele tá aqui Usei um sinal Aí eu corro pra lá e já uso, tá Usei um sinal Apareça Mostre-se We fix escape, tá Christopher Myers Christopher Myers Apareça Mostre-se Christopher Myers Christopher Myers Christopher Myers Christopher Myers Apareça Usei um sinal Mano, só um sinal já basta, tá Só ele jogar alguma coisa Desligar uma luz Qualquer coisa Apareça Christopher Myers Apareça Nos dê um sinal Olha lá Jogou lá, tá vendo Jogou lá Quer dizer que ele tá lá Certo Se ele tá lá Quer dizer que ele não vai vir aqui Dar TP na minha frente, ó Tá vendo Ele tá lá Beleza Dá uma traída nele, vai Tá vindo Bora, filho Ah, vou jogar no chão, galera Yo Ó, vou confirmar pra vocês Ó, ele vai ficar invisível, tá Olha lá, ó Tá vendo, ó Olha o tempo que ele fica invisível, ó Certo 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 Nú Tá vendo Quelle Certo Ali Quase Certo 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 No 2 Rod Saint Lo und Esta porcaria Não funciona, fantasma Tá vendo porque eu não me escondo nesses lugares Tá vendo porque eu não me escondo Alô Eu não me escondo nesses lugares, galera Tá aí, ó, só fui mostrar pra vocês Quis fazer graça pra mostrar Que dá pra se esconder lá, o bagulho nem fechou Galera, o bagulho nem fechou Phantom confirmado Camp with wind, tudo feito, menos o osso Não encontrei o osso, rapaziada, não é possível, cara Não encontrei o osso Mas vamos assim mesmo, tá Vamos assim mesmo porque Não vou procurar Pô, mas se você viu, fala pra mim, tá Vamos lá pra base Entregar o relatório pro chefinho Phantom confirmado de todos os jeitos, todas as maneiras Dole, dole, dole Phantom confirmado, a gente confirmou Em menos de um minuto de partida, galera Quando a gente trouxe evidência óssea Não achei, claro que não achei, não tinha Não tinha, galera Level 70 Prestígio 6 30 levels pra pegar mais um prestígio Rapaziada E é isso Pra essa gameplay, né Espero que vocês tenham gostado Galera, olha aqui meus troféus Pra você que tá chegando agora Brenovski já tem os 3 troféus Da Sunny Middles Do Apocalipse, tá Também tem alguns troféus de eventos Olha que maneiro Tem o do Natal 2022, 2023 E tem o do Halloween também, 2023 Olha que bonitão, rapaziada E é isso, tá Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar um like Comentar, se inscrever Se ainda não é inscrito ou inscrita Tamo junto, guys Essa partida foi bem fácil Ele entregou a paçoca Daquele jeito Trabalhar no CEDEX Na entregante Entregador E é isso, galera Tamo junto E até o próximo vídeo Barra Live Falou! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri